Os portos brasileiros registraram um aumento de 8,3% na comparação 2017 com 2016 e movimentou mais de um bilhão de toneladas. Os portos privados foram responsáveis por mais de 721 milhões de toneladas em 2017, um crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior. Já os portos públicos movimentaram quase 365 milhões de toneladas, um aumento de 6,3% sobre 2016. A carga que apresentou maior destaque foi o granel sólido, movimentando um total de mais de 695 milhões de toneladas no ano passado. A movimentação de granel sólido, minério e grãos, primeiro que o minério a gente passou a exportar mais e no caso específico grãos, a cada ano a gente está crescendo na exportação. Habitualmente, o setor portuário brasileiro cresce cerca de 4% ao ano, mas neste último ano, esse crescimento mais que dobrou. O aumento está sendo atribuído à safra recorde de grãos e à volta do crescimento da economia brasileira. A economia toda está se movimentando mais e não só a exportação, nós passamos a importar mais também.